A doutrina espírita é baseada em cinco obras básicas, publicada por Allan Kardec entre 1857 e 1868, considerado por muitos como codificador do Espiritismo. A codificação é composta por o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Somam-se ainda as chamadas obras complementares, como O que é o Espiritismo, Revista Espírita e Obras Póstumas. Mesmo não sendo reconhecida como ciência, seus adeptos consideram a doutrina de cunho científico, filosófico, religioso, voltada para o aperfeiçoamento moral do homem e acreditam na existência de um Deus único, na possibilidade de comunicação útil com os Espíritos através de médios e na reencarnação como processo de crescimento espiritual e justiça divina. Vinícius é palestrante voluntário da doutrina espírita e ressalta que as manifestações espirituais existiam antes mesmo da Bíblia ter sido escrita. Nós vamos ver Moisés no Monte Sinai recebendo, ele disse ser de Deus diretamente, mas nós entendemos que ali houve a primeira manifestação mediúnica registrada na história, mesmo que seja registrada por um livro que a ciência não reconhece, que é a Bíblia, um livro religioso. Os profetas também viam, ouviam a Bíblia recheada de pitonizas, de videntes, de clarividentes, de Samuel, Elias, que todos esses profetas e sensitivos, eles percebiam e tinham contato com o mundo espiritual. Isso não é de hoje, não é de Kardec para cá, isso vem de toda a história da humanidade. Kardec conversava com os Espíritos através de pessoas que ele passou a denominar médiums, pessoas que tinham a capacidade de ter o contato com o mundo espiritual. Essas pessoas, com os Espíritos, traziam informações de que a vida continua, não se extingue com a morte. Ele começou a tomar conhecimento dessas manifestações espirituais através de um amigo que presenciava fenômenos de mesas girantes em reuniões da Sociedade de Paris. Então ele, como pesquisador, foi lá para comprovar também o que acontecia. E percebeu que algo diferente acontecia ali, que as mesas subiam, com o toque da mão dos médiums, elas subiam, desciam e tinham até alguma forma de responder algumas perguntas através de batidas. Então ele viu que atrás de toda manifestação inteligente, deveria ter também um princípio inteligente. E começou a observar que ali viu que algo podia ser explorado com mais qualidade. Não há como falar de Espiritismo no Brasil sem mencionar Chico Xavier. Foi uma das personalidades mais admiradas, reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil. E psicografou mais de 450 livros e vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Foi o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história. Cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, nunca tendo cobrado algo do destinatário. Um filme foi lançado em sua homenagem, contando parte da sua história. Quem garante que cure esse povo todo, tem que curar seu irmão? Você quer mesmo saber sobre o que acontece com você? Quero. Cara o corpo dela, o corpo da minha. O Espiritismo é obra besta do engano. Essa casa está um inferno. Como você sai, sai a gente. As pessoas que sentem a presença dos Espíritos de alguma forma, com mais ostensividade, com mais força, vamos dizer assim, são consideradas médiuns. Uma referência muito grande que é o Chico Xavier. É aquele Espírito encarnado que se comunicava com Espíritos desencarnados. Então o médium seria o medianeiro, o ponto mediano entre as duas dimensões da vida. A vida física, corporal e a vida espiritual. Mas se nós formos olhar no geral, todos nós somos médiuns, porque nós temos intuições, nós temos sonhos, nós temos algum contato, mesmo que seja sutil, com a espiritualidade. Então nós somos médiuns também. Outros filmes também foram lançados para mostrar um pouco sobre a doutrina espírita. Nosso Lar. O mundo precisa de histórias felizes. Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito. A vida continua. Saber perdoar é recomeçar a viver. Amor além da vida. Goste do outro lado da vida. O que você acha que está fazendo comigo? Olha, se pensa que eu vim até aqui porque quis, você está muito enganada. Você morreu, tá? Morreu. Diz que eu a amo. Ele diz que a ama. Entre outros, para Vinícius, a falta de informação é que leva muitos a temerem a religião espírita. Afinal, o espírita é cristão? Basta observar o que os espíritas estudam. O espiritismo é baseado fundamentalmente no evangelho de Jesus, o Cristo. Se os espíritas se orientam pelo Cristo, eu acredito que automaticamente se tornam cristãos. Então, é uma desinformação das pessoas que assim pensam que espírita não é cristão. Espírita lê Bíblia, espírita estuda evangelho, pesquisa evangelho, pesquisa história, pesquisa a cultura daqueles povos hebreus, dos povos mais antigos, para ver toda a história do cristianismo, como se formou, e não para no Cristo. Ele vai mais além, pesquisando até mais profundamente os ensinos que Jesus falou naquela época, que não podia falar de outra forma, porque as pessoas não entenderiam. A questão da reencarnação é muito interessante entre os cristãos e até mesmo fora do meio cristão, porque é muito confundida com ressurreição. São duas coisas diferentes. Os hebreus, por exemplo, acreditavam que a ressurreição, o indivíduo ia renascer do próprio corpo. Ele ia morrer e mais tarde voltaria no próprio corpo. Os egípcios pensavam assim também. No caso da reencarnação, ele é diferente. Na reencarnação, o indivíduo morre, o desencarna, aquele corpo é decomposto por um processo natural, biológico, e mais na frente, o espírito que sobrevive vai reencarnar num outro corpo, que vai ser gerado em função da necessidade dele de reaprender as coisas da vida para a sua própria evolução. Então, na ressurreição, o indivíduo nasce do próprio corpo, renasce do próprio corpo. E na reencarnação, ele reencarna em um outro corpo, um novo corpo, pode ser numa outra sociedade, numa outra família, com outro nome, com outra identidade e com o esquecimento. O passe é uma transferência de energia. Nós costumamos dizer que é um tratamento psicobiofísico, porque ele passa pela psique do médium, passa pela energia, que também é biológica, e essa transferência de energia é feita para o assim chamado paciente, sempre com assistência espiritual. Os espíritos auxiliam o médium, vamos dizer, potencializando as suas energias para que ele possa doar energia também para o paciente que está recebendo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a doutrina, Vinícius ressalta algumas obras importantes a serem lidas. As obras de André Luiz, um espírito que foi médico na Terra, desencarnou e, ao desencarnar, ele se dá conta do que acontece no plano espiritual, que é o livro Nosso Lar, o filme Nosso Lar também. É um livro que dá muita ideia do que acontece no plano espiritual. É uma coleção de 16 livros, que todos eles têm princípio e final, e ele conta diversas nuances do que acontece no mundo espiritual. Livros de André Luiz são sempre bons. O autor, sempre com psicografia de Chico Xavier. Os livros de Emmanuel também são muito bons para se entender. Os romances dele têm romances históricos magníficos. Inclusive, tem um deles, que é um best-seller, que é o livro Paulo e Estevão, que ele conta a história do apóstolo Paulo e conta também a passagem de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo na vida de Paulo, que foi fundamental para o crescimento dele como Espírito e como divulgador do Evangelho também. Kardec sempre dizia que a codificação da doutrina espírita não foi feita para criar uma nova religião. Ela foi feita para criar homens de bem. O mundo vai se transformar a partir do conhecimento, não de doutrina espírita, não estamos falando aqui de, ou melhor, não de espiritismo, não queremos fazer proselitismo. Mas é a partir do momento que as pessoas começarem a compreender a relação que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, que se interpenetram, influenciam uns nos outros, e essa responsabilidade que o ser humano tem e que vai continuar na próxima encarnação, eu acredito que o mundo vai se tornando melhor devagarzinho. É um processo lento, mas é possível.